Neste vídeo temos algumas informações e curiosidades do universo Dragon Ball. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like. Turma, o like é importante porque ajuda na recomendação do vídeo e do canal. E sem mais delongas, bora lá! E aqui está a arte de Horikoshi de Mihiro Academia para o projeto Dragon Ball Super Galeria. O mangaka desenha a capa do volume 13 do Dragon Ball. A nova edição da revista Psycho Jump estará disponível em breve no Japão. E como em todo mês, contém uma nova ilustração do projeto Dragon Ball Super Galeria. Este projeto lançado em agosto de 2021 na revista tem como objetivo comemorar os 40 anos da serialização de Dragon Ball na Shunei Jump no Japão. Assim, muitos mangakas renomados desenharam uma capa de um dos 42 volumes do mangá de Dragon Ball, que será publicado na revista mensal Psycho Jump. E para este mês de outubro de 2024, Horikoshi, autor do mangá Mihiro Academia, foi o responsável por desenhar a capa do volume 13 de Dragon Ball em seu próprio estilo para o projeto Dragon Ball Super Galeria. Como sempre, a ilustração vem acompanhada de uma mensagem do autor que traduzi para o português para vocês. Estou honrado por estar envolvido com Dragon Ball desta forma. Tenho desenhado o mangá porque admiro personagens como Goku, que são brilhantes, fortes e trazem paz de espírito. Não importa quando ou onde você leia, ele está sempre lá. É legal, bem humorado e o melhor personagem. Uma capa muito bonita. O rosto do Goku está muito parecido com o do Deku. Ficou bem característico. Particularmente, eu também gostei da mensagem do mangaká. E o Goku realmente é um dos melhores personagens. E aí, você concorda que o Goku é o melhor personagem? Comenta aqui embaixo. Turma, a Bandai Namco compartilhou um novo trailer de Dragon Ball Sparking Zero. Depois do trailer anterior que rebelou os últimos personagens jogáveis do jogo, este pretende ser bem cinematográfico. E não é à toa, já que grande parte do que é mostrado no trailer vem da abertura do jogo. Aqui encontramos diversos personagens e transformações da série animada Dragon Ball Super. Além disso, a música de abertura do arco do Torneio do Poder foi a escolhida como tema desta intro. Já a nota média do jogo está em 84 pontos, para uma média total de 100. É dito como o jogo definitivo para qualquer fã de Dragon Ball. Dragon Ball. O jogo tem como data de lançamento o próximo dia 11 de outubro e já vem batendo recordes de vendas. Agora se liga nas imagens. Enquanto a música fazume calements! Que demais! Com frequentarela, é realmente impossível! Com geen t queue por ver jealous? Comidas? Comidas contando a música! Comidas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dragon Ball Daima, resumo do primeiro episódio. Dragon Ball Daima fez sua estreia no dia 6 de outubro no Japão, especificamente no evento Dragon Ball Daima Tsuri. Segundo relatos de quem assistiu o primeiro episódio, trouxemos um breve resumo. O episódio começa com uma retrospectiva geral da série, abrangendo a trajetória de Goku desde a infância até a Sagabu. Durante essa retrospectiva, vemos Goma e Deguzu assistindo a cenas reanimadas da Sagabu, que duram cerca de 15 minutos, incluindo todas as lutas e momentos importantes. Enquanto estudamos guerreiros e as esferas do dragão, é revelado que no Makai eles já possuem três esferas, que estão sendo guardadas por superguerreiros. Essas esferas são enormes, do tamanho de pessoas. A festa em questão celebra o nono aniversário de Trunks, o que indica que Daima se passa em 775, um ano após a Sagabu, quando Trunks tinha apenas oito anos. No entanto, Kibito e Shin estão desfundidos nesse novo arco, pois Buu os absorveu, separando-os da mesma forma que aconteceu com Vedito. Acredita-se que foi feito por Sr. Buu, o Buu do Satã. Goma e Deguzu utilizam portais para chegar à Terra, mas esses portais têm a capacidade de levá-los a qualquer lugar do universo, que eles se referem como mundo exterior. Eles têm a intenção de realizar desejos específicos, embora não tenham revelado quais, apenas mencionado que estão relacionados ao pai de Dabura. Para facilitar seus planos, a dupla visita Dende, acompanhada de um Namekuseidin chamado Neba, que possui habilidades poderosas, como reunir as esferas em apenas 3 segundos e revitalizá-las, já que estavam desativadas por terem sido utilizadas em menos de um ano. Um dos desejos que a dupla formula é transformar todos em crianças. Enquanto isso, Goku e Vegeta estão envolvidos em uma luta que ocorre durante a festa de aniversário de Trunks. Créditos da informação, Kami-sama Explore, e lembrando que os spoilers não são 100% confiáveis. E aí, gostou do vídeo? Essa informação foi útil pra você? Então eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dessa forma você não perde nenhum vídeo inédito do Dragon Ball Daima. Nos próximos dias tem muito vídeo de informação desse novo anime do Dragon Ball. Então se inscreve pra não perder na dica de nada. E pra eu saber quem assistiu do início ao fim, diz aqui embaixo nos comentários o nome da sua cidade, o nome desse personagem ou a palavra soco. Turma, participa do vídeo pra ajudar na recomendação. No comentário fixado tem um vídeo com as últimas novidades do universo Dragon Ball. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. Eu sou o André e eu te aguardo no próximo vídeo. Eu sou o André e eu te aguardo no próximo vídeo.